Já cansei de camela, não dá pra viver assim Pra sair e parar a balada, quero ter meu carro só pra mim Com atrasos e atrasos, passo o tempo, passam horas esperando o musão Não aguento essa demora, quero ver o caramba, agora é minha vez de comer o carro zoar Meu primeiro carro agora, já cansei de caminhar Já chegou a minha hora, eu cansei, eu preciso comprar Sonho em ser independente, não mais perdi carona Comprar meu próprio carro, mas não ficar na lona Com atrasos e atrasos, passo o tempo, passam horas esperando o musão Não aguento essa demora, quero ver o caramba, agora é minha vez de comer o carro zoar Meu primeiro carro agora, já cansei de caminhar Já chegou a minha hora, eu cansei, eu preciso comprar Meu primeiro carro agora, já cansei de caminhar Já chegou a minha hora, eu cansei, eu preciso comprar É isso aí galera, quem ainda não tem carro sabe bem o que a gente tá falando Então não deixe de acessar o nosso site Meuprimeirocarro.com.br Valeu!